O Rodriguinho continuou metendo o pau no Davi para a Isabelle, usando isso como motivo, falando que voltou na Isabelle por conta do Davi, aí cita as situações do Davi, falou que ele achou que ela é uma das pessoas que passa a mão na cabeça do Davi, enfim, está aí metendo o pau nele, a Isabelle por enquanto está escutando. A gente vai ver esse momento, já vai deixando aquele seu joinha muito importante, ajuda a nós aí com joinha, e claro, se inscrevendo no canal, quase 80% da galera que assiste os vídeos não está inscrita, dá aquela confida para a gente bater a mão. E aí é isso que ele está falando sobre, entende? Ele está dando aí os motivos pelo qual ele tem os problemas com o Davi, e ao mesmo tempo dizendo que o motivo pelo qual ele voltou na Isabelle é justamente isso, está andando com uma pessoa que age dessa forma, tem essas atitudes, e é por isso que eu votei em você. Aí a gente para para analisar as atitudes do Davi, que dão falta de respeito assim, é basicamente ele comemorando. E assim, comemorar pelo que eu estou vendo incomoda o adversário, e é por isso que o Davi vai continuar comemorando. Isso além de tudo é um jogo, então se você deixar o seu adversário em uma situação na qual ele fique nervoso e tal, e fique, sabe, ruim com isso, ótimo, é um jogo. Deixa comemorar, se apenas o fato de comemorar, que não é falta de respeito nenhuma, e não causa mal a ninguém, faça com que seu adversário fique mal com isso, continue comemorando, eu faria isso. Porque basicamente ele atendeu o BigFone, no qual ele ficou plantado ali por muito tempo, ele fez o que ninguém quis fazer, que é difícil, né, fica lá plantado no BigFone lá o dia inteiro, vê se é legal, entendeu? Ninguém quis fazer, porque não é legal, né, mas ele estava lá, e ele atendeu, então ele tem sim o direito de comemorar, da forma que ele bem entender. A gente vai seguir acompanhando, deixa aquele seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.